SimTV, feita pra você curtir. Olha, o suspeito, você lembra que nós mostramos aqui uma matéria, Pitanga, que matou um mototaxista em Parnamirim, que foi muita gente triste, comoveu toda a cidade? Parece que foi preso esse caba. Bosta aí. Luiz Almi, durante a tarde de ontem no município de Macaíba, mais precisamente em Mangabeira, a polícia civil, através do delegado Márcio Varandas, que desencadeou uma operação com o objetivo de prender uma quadrilha, teve mais uma vez êxito. O líder da quadrilha é identificado como sendo Ítalo Coelho dos Santos, mais conhecido no submundo do crime pelo apelido de Biba. O Biba responde, pelo menos, além das várias práticas de assaltos. Em toda a Grande Natal, um latrocínio que teve como vítima, dia 20 de março, o mototaxista Sebastião Vilela, em Parnamirim. Já no bairro de Santos Reis, em Natal, o Biba responde pelo homicídio que teve como vítima uma moça de apenas 19 anos, identificada como sendo Nayara, namorada do seu inimigo. Até o presente momento, várias e várias queixas estão chegando, como também o reconhecimento das vítimas. A partir da identificação do veículo que os criminosos estavam usando a roubos de estabelecimentos comerciais no município de Macaíba, a gente conseguiu identificar o veículo, identificar onde eles estavam e, a partir de uma incursão, a gente prendeu essa quadrilha. Após dessa prisão, além de ter sido reconhecido em alguns roubos de estabelecimentos comerciais em Macaíba, ele foi reconhecido por outras pessoas, por outros crimes, dentre os quais a morte de um mototaxista em Santos Reis, em Parnamirim, e a morte de um adolescente em Santos Reis. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga, para o programa O Povo na TV. Luiz Almeida. Rapaz, eu fico com uma tristeza. Você viu a cara desse... É Biba, né? Biba. Ele vai ver a ruma de Biba que ele vai pegar na cela quando ele pegar agora. Olha a Biba, lá tem umas 30 Biba para tu, pequena, de todo tanto é tamanho de Biba, e tu vai ver como é bom para tu, vê-se? Para tu não estar matando os mototaxistas, nem estar mexendo com os filhos dos outros. Agora, isso tem uma mãe que sofre, o pai que sofre. Eu fico... Eu sei que é assim. Mas, é melhor essa Biba presa do que essa Biba no meio da rua, roubando, matando os profissionais, matando gente que presta. O povo do mototaxista, a Maria, foi um sofrimento do povo de Parnamirim. Biba